Sou rica, sou abundante, sou próspera, sou milionária, sou feliz, sou capacitada, sou reconhecida, sou afortunada, sou abençoada, sou respeitada, sou importante, sou ganhadora, sou determinada, sou iluminada, sou vitoriosa, sou uma sortuda, sou decidida, sou um sucesso, sou agradecida, sou milionária, sou lucrativa, sou necessária, sou empresária, sou visionária, sou endinheirada, sou requisitada, sou premiada, sou aceita, sou recebida, sou positiva, sou energia, sou agradecida, sou agradecida, sou rica, sou abundante, sou próspera, sou milionária, sou próspera, sou milionária, sou feliz, sou capacitada, sou reconhecida, sou reconhecida, sou afortunada, sou abençoada, sou abençoada, sou respeitada, sou respeitada, sou importante, sou importante, sou ganhadora, sou determinada, sou determinada, sou iluminada, sou15, sou escolha, sou esse, sou Paris, sou secretária, sou porласт, sou proporcional, sou recrutada, sou vitoriosa, sou約zada, sou nearäftUC, sou grしosta, sou divinada, sou nascerrelas, sou positiva, sou uma sortuda, sou decidida, sou vacuna, sou Runha, sou uma sodora, sou culpada, souusiada, sou unha comります, Sou milionária, sou lucrativa, sou necessária, sou visionária. Sou endinheirada, sou requisitada, sou premiada, sou aceita, sou recebida. Sou positiva, sou energia, sou agradecida. Sou rica. Sou abundante, sou próspera, sou milionária. Sou feliz, sou capacitada. Sou reconhecida, sou afortunada. Sou abençoada, sou respeitada. Sou importante, sou ganhadora. Sou determinada, sou iluminada. Sou vitoriosa. Sou uma sortuda. Sou decidida. Sou um sucesso. Sou agradecida. Sou milionária. Sou lucrativa. Sou necessária. Sou visionária. Sou endinheirada. Sou recesitada. Sou especializada. Sou recesitada. Sou premiada. Sou aceita. Sou recebida. Sou positiva. Sou positiva. Sou energia. Sou agradecida. Sou agradecida.